Oi gente, e aí, tudo bom com vocês? Esse vídeo aqui é rapidinho, acabei de fazer uma estreia e no título estava sobre a Priscila Alcântara então eu quero fazer uma ressalva aqui, eu assisti o vídeo, acompanhei, só que como as duas estão quase no mesmo patamar, né aí o que foi que aconteceu? Eu troquei o nome, então quero pedir perdão aqui que não foi a Priscila Alcântara e sim a Isadora Pompeo, e muitas pessoas já falaram, não, é porque foi no calor da emoção, ela falou aquilo, ela já se arrependeu que bom, amém, né gente, que ela se arrependeu, só que nós temos que ter cuidado que nós falamos em público porque uma palavra errada pode arrastar uma multidão ao mesmo erro, hein, mesmo pedindo perdão, Deus perdoou é lógico que eu sempre estou falando aqui sobre o perdão, mas pode arrastar uma multidão ao erro e muitas pessoas podem achar aquilo que eu falei no vídeo anterior se você não viu que muitas pessoas podem começar a ocultar os seus pecados achando que não precisa confessar porque Jesus já sabe de tudo, amém, amados e amadas? então eu quero fazer essa ressalva, não foi a Priscila Alcântara e sim a Isadora Pompeo que falou eu assisti o vídeo direitinho, só que na hora eu troquei o nome coloquei no título, o título eu já consertei, mas lá no vídeo não teve como eu consertar então, se você assistir lá eu falando de Priscila Alcântara, não foi ela que disse isso quem falou foi a Isadora Pompeo, aonde disse que ela já ficou triste, que ela já se arrependeu mas serve de exemplo pra gente não sair falando aquilo que não deve porque nós temos que nos responsabilizarmos pelo aquilo que sai da nossa boca e temos que ter muito cuidado com isso, amém? então é esse vídeo aqui fazendo uma ressalva, consertando aqui o nome da pessoa certo? que Deus abençoe vocês